Mesmo com algumas mudanças a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral coloca em prática uma série de medidas que podem acabar gerando muitos questionamentos para quem deseja se candidatar. São estes pequenos detalhes que podem fazer a diferença e gerar algumas dores de cabeça, caso as restrições e normas não sejam seguidas à risca. Com base nas dúvidas de alguns de nossos telespectadores, entramos em contato com o doutor Marco Adriano, ele que é juiz eleitoral substituto da nona zona aqui em Pedreiras, o mesmo gravou um vídeo com as principais permissões e proibições referentes à execução de campanha eleitoral. A gente está iniciando o calendário eleitoral. A partir do dia 31, iniciou o prazo para a realização de convenções partidárias que se estende até o dia 16 de setembro. Então, nesse período, cabe aos partidos políticos realizar suas convenções para definir e homologar as suas candidaturas, escolher os seus candidatos para os cargos de prefeito e vice, para essa modalidade chamada eleição majoritária. Podem ser feitas coligações e escolher, cada partido deve escolher os seus candidatos para vereador. E, neste ano, a novidade é que não cabe coligações partidárias para as eleições do poder legislativo, que são chamadas eleições proporcionais. Então, os partidos têm que definir os seus candidatos, devem respeitar também a proporcionalidade de gênero. No mínimo, 30% das candidaturas apresentadas têm que ser correspondentes a pessoas ou do sexo masculino, 30% no mínimo, e 70% de mulheres, ou do sexo feminino, 30% de mulheres e 70% de homens. Então, tem que respeitar essa proporcionalidade. Então, nesse período das convenções, não há propaganda eleitoral. Então, há possibilidade de propaganda intrapartidária. Então, os partidos poderiam utilizar as suas plataformas digitais ou também produzir material gráfico exclusivamente para o âmbito partidário. Não pode divulgar isso ao público geral, sob pena de configuração de propaganda antecipada. Então, não pode fazer nesse período. Não é conveniente fazer carreatas, passeatas, porque se trata de período de pré-campanha. Então, não há esse ensejo de levar o conhecimento ao público de forma tão intensa quanto vai ocorrer a partir do dia 27 de setembro, que é o início das propagandas eleitorais eleitorais mesmo, ao corpo a corpo, ao uso da internet e outras ferramentas de comunicação. Então, é importante os candidatos estarem atentos à legislação eleitoral e a população também deve estar atenta e, eventualmente, denunciar os abusos que foram cometidos. Quanto aos servidores públicos, o servidor público, na sua essência, ele, o nome já diz muito, né? Ele serve ao público, ele serve à instituição na qual ele trabalha. Ele não serve pessoas. Pelo princípio da impessoalidade, é inconcebível, é inaceitável e é reprovável qualquer tipo de prática que venha a desvirtuar, desequilibrar o certame eleitoral por decorrência de abuso de poder político ou econômico. Então, a própria lei eleitoral, ela proíbe demissões de servidores dentro desse período de 90 dias antes das eleições. Então, no caso, essa proibição começou dia 16 de agosto, já que a eleição é em 15 de novembro. Quanto ao que pode e o que não pode, durante o período de propaganda eleitoral, né? Então, a questão do carro de som, está proibido o uso de carro de som circulando na rua, na forma como era antigamente, né? Isso já vem desde a última eleição, já vem essa proibição do uso de carro de som. Ele não pode ficar circulando aleatoriamente, ele só pode ser usado exclusivamente para a sonorização de passeatas, carreatas e na sonorização de comícios. Então, para esses atos de propaganda eleitoral, o candidato tem que comunicar à polícia militar, para que ela tenha ciência dos locais, do percurso, até para garantir a prioridade do uso daquele espaço público que vai ser transitado por aquele evento de propaganda eleitoral. Então, o candidato só pode usar, o partido só pode usar o carro de som para a sonorização de passeatas, carreatas, caminhadas ou a realização de comícios. Ah, doutor, mas o candidato pega 10 carros de som e começa a fazer uma carreata de carro de som. Isso não existe. Isso aí configura uma conduta abusiva, uma conduta que tenta burlar a regra existente na legislação eleitoral. Então, o carro de som só pode ser utilizado em atos de propaganda eleitoral previamente comunicados à autoridade policial, no caso, passeatas, caminhadas, carreatas e comícios. E o que é interessante também ressaltar, não há na lei eleitoral proibição de atos públicos, né? Os comícios podem ser realizados salvo se houver uma restrição sanitária. Então, a gente está em tempo de pandemia, é compreensível o interesse das pessoas em externalizar a sua preferência por um candidato ou outro. O partido também tem a liberdade de exercer a sua propaganda eleitoral nos limites da legislação, mas nós estamos dentro de uma pandemia. Então, tem que ser compreendido que, nesse período, devemos adotar certas cautelas sanitárias. E, por fim, aproveitando aqui o ensejo quanto a uma decisão recente do TSE, falando sobre os candidatos fichas sujas, né? A situação é bem peculiar. Então, o que ocorre? Alguns candidatos condenados por sentença transitária em julgado, algumas condenações, elas são contadas a partir da data da eleição. Então, por exemplo, um candidato condenado por compra de voto, que é o artigo 41A, captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da lei das eleições. Ele é condenado a uma pena e essa pena, ela é contada a partir da eleição na qual ele concorreu. Então, por exemplo, um candidato condenado por um ato praticado na eleição de 2012, por captação ilícita de sufrágio, a condenação dele é de oito anos, terminaria na eleição de 2020. Ocorre que as eleições foram adiadas de outubro para novembro. Então, aquele prazo de oito anos, que é contado de outubro de 2012, quando chegar em outubro de 2020, ele já cumpriu aquela condenação. Então, ele se torna, entre aspas, ficha limpa. E o que o TSE decidiu foi uma consulta dizendo que o adiamento das eleições para novembro fez com que aquela condenação que ia até outubro, ela se exauriu, certo? Mas isso não significa que o candidato ficha suja, porque hoje, em setembro, ele é ficha suja. Ele está com uma restrição, ele está cumprindo uma condenação. Então, hoje, ele não tem condições de ser candidato. Então, o fato do TSE ter dado essa decisão não significa que essa ficha suja poderá se candidatar nas eleições de novembro, já que o registro de candidatura é agora, em setembro. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade, espero ter sido compreendido. Estamos à disposição dos senhores e espero que todos vocês possam participar do pleito eleitoral, exercendo a sua cidadania, democracia, exercendo a democracia, fortalecendo o nosso Estado de Direito, escolhendo bem os seus candidatos. Escolha os candidatos, ficha limpa, pessoas que tenham propostas. Paute as suas escolhas em critérios éticos. Não venda seu voto, não seja cúmplice de um crime e não seja, na verdade, partícipe, porque quem vende o voto comete um crime eleitoral e está aí comprometendo o equilíbrio das eleições. Então, você está concorrendo, você está somando esforços do lado ruim da política. Então, vamos incentivar a boa política, as boas práticas, a ética, a idoneidade, a integridade e, com certeza, assim, nós construiremos uma Pedreiras, uma Trisidela do Vale, uma Lima Campos, um Estado do Maranhão e um Brasil muito mais ético, muito mais desenvolvido, muito mais útil e é o que todos nós desejamos. Então, parabéns aí pela iniciativa da entrevista, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado.